Tá ficando menos tóxico, tá ligado? Você, que é misógino, xenofóbico, gordofóbico, não tá mais no chá, virou pai. Não tem tempo mais. O Jojo não aparece mais também, pra você brigar com ele. Maníaco, maníaco. Uh, pei, pei, pei. O Silvão não vai nascer, hein? Eu ainda confio que dá tempo, hein? Ah, mas ela demorou demais pra sair. Contou! Oh, esse jogo me ama, mano. Qual é esse jogo? Me ama, mano. Não tem jeito, velho. Oh, pode clipar esse também, por favor? Por gentileza aí, oh. Raven, qualquer um. Pois...